Quais são as novidades do Imposto de Renda de 2014? Primeiro que a declaração, o que estão chamando de declaração pré-preenchida. Se você tem uma fonte pagadora, um único imóvel e já tenha feito a declaração anteriormente, ela irá vir pré-preenchida para que você apenas autentique esses dados através do site da Receita Federal. Mas você só poderá fazer isso através do ECAR, que você tem que ter seu certificado digital, entrar no site da Receita e aí ter acesso à declaração pré-preenchida. Verificar se os dados estão corretos, confirmando ou não esses dados. O importante é que hoje temos aplicativos para smartphone e também para tablets. Então você poderá, através do seu próprio celular, fazer sua declaração de imposto de renda. Desde que não tenha tido alguns pontos, que é um rendimento do exterior, valor, se você quiser compensar ações, prejuízo em bolsa de valores, com essas exceções, observando essas exceções, você poderá declarar através do seu próprio celular. Outro fato importante é que todo ano a Receita Federal muda os limites, tanto para declarar quanto os limites de isenção e também os de deduções do Imposto de Renda. Esse ano nós tivemos algumas mudanças, passando o limite da declaração da obrigatoriedade para declarar para R$ 25.661,70. O limite de dedução de dependentes passou para R$ 2.063,64. O limite com instrução passou para R$ 3.230,46. E os 20% da declaração simplificada está limitado ao valor de R$ 15.197,02. R$ 5.661,70. R$ 5.661,70.